Essa é uma das perguntas que eu recebo demais. Irmão Sherman, como saber se eu fui perdoado por Deus? Preste atenção nesse vídeo que eu já vou explicar. O que é que a Bíblia diz mais lá em 1 João 1, 9? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que o nosso Deus tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar. Deus não tolera um coração duro, mas Deus habita com abatido e contrito de coração. Perfeito, exatamente, meus irmãos. Irmão Sherman, tem como deixar mais claro? Sim, Provérbios 28, 13 vai dizer que aquele que encobre as tuas transgressões ou o teu pecado jamais prosperará. Porém, aqueles que confessam o teu pecado e o abandonam, alcançam a misericórdia de Deus. Esse ato de confessar, ele é Deus, porque somente Deus tem o poder de perdoar pecado. O ato de abandonar é o seu, é a sua parte, certo? Porque quem abandona é você, sou eu, somos nós. E o ato de perdoar, de liberar a misericórdia, de liberar o perdão, mais uma vez, é dado a Deus, porque só ele tem esse poder. Então, você percebe aqui que tem papéis que precisam ser desempenhados? Qual que é o meu papel, então, quanto pessoa, né? O meu papel como ser humano? Confessar, reconhecer primeiramente, porque eu só consigo confessar aquilo que eu reconheço. Então, eu preciso reconhecer que eu errei contra Deus, que eu pequei contra o meu Deus. Então, reconhecendo, eu confesso a ele, falo com ele, abandono e Deus libera a sua misericórdia. Um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Irmão Sherman, o que é um coração quebrantado, um coração contrito? Um coração disposto a obedecer a voz de Deus. E como saber se a misericórdia de Deus veio sobre a minha vida, irmão Sherman? Bom, isso é fácil. Somente de você estar respirando. Somente de você estar com seus olhos abertos, respirando, você está vivo, você está viva, a misericórdia do Senhor ainda é contigo. Porque se é uma coisa que eu falo é que, enquanto a vida, há esperança. Agora, depois que acabou o tempo, depois que o reloginho parou de bater, que é o coração, depois que acabou, já era, né? A Bíblia fala que basta um homem morrer uma só vez, logo após segue o juízo. Então, enquanto a vida, há esperança. Enquanto a vida, é a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Enquanto você está vivo, é a misericórdia do Senhor resplandecendo sobre a mim e sobre a sua vida. E, meus irmãos, para quem chegou até o final desse vídeo, eu tenho um grande presente para você. Eu sei que tem muita gente aí que tem dificuldades em memorizar os versículos da Bíblia. Vai por mim. Você precisa memorizar os versículos da Bíblia, porque são justamente eles que vão te ajudar ao decorrer da sua caminhada. Por muitas das vezes, você vai ser confrontado por alguém e é um versículo da Bíblia ali, ó, na pontinha da língua, que vai te salvar e vai ajudar até essa pessoa que está te confrontando. Por outras vezes, você vai ser bombardeado por conteúdos na internet, talvez conteúdos antibíblicos, talvez conteúdo que tenha até uma roupagem bíblica, mas, na verdade, não tem nada a ver com a Bíblia. É heresia. São inverdades com uma roupagem bíblica. Então, você precisa ter esse cuidado, você precisa conhecer os versículos. A grande dificuldade é algo chamado curva do esquecimento e é justamente por isso que você não consegue memorizar. Mas eu elaborei um material que vai te ajudar a memorizar os versículos da Bíblia. Faz o seguinte, entra aí no meu perfil, clica no link da biografia, segue o passo a passo lá, memorização da Bíblia. É o único link que está lá no meu perfil, você vai clicar, você vai seguir o passo a passo, na outra página tem memorização da Bíblia, você vai clicar, vai entrar dentro do meu site, segue o passo a passo e a gente se vê lá. No mais é isso, tamo junto, somos um More Vibe, mais Bíblia.